Estamos chegando em Tatuí. Tatuí é a sexta e última cidade que nós vamos conhecer aqui na região imediata de Tatuí, região de mesmo nome, ela é a cidade principal aqui da região imediata. Segundo o IBGE, em 2021, eram estimados 124.134 habitantes na cidade. A palavra Tatuí, ela vem do Tupi-Guarani e significa água do rio Tatu, ou água do rio do Tatu. O que é aquilo ali, Cleiton? Um reservatório de água? É. Segundo o site da prefeitura, Tatuí é a capital da música, a terra dos doces caseiros e cidade ternura. Olha lá, aqui, já está falando. A cidade ternura e a capital da música. Show de bola, né? Também segundo o site da prefeitura, alguns pesquisadores e historiadores consideram o ano de 1822 e não o ano de 1826, como a fundação de Tatuí, pois eles acreditam que já havia um distrito constituído. Em 1861, Tatuí elevou-se à categoria de cidade. Legal aqui, né? Tem um monte de... Comércio. É, grande, né? Porque a gente vem de algumas cidades pequenininhas, né? Essa já é grande. Aqui na cidade de Tatuí, tem o conservatório dramático e musical doutor Carlos de Campos. O conservatório que existe aqui em Tatuí é a maior escola de música da América Latina e a mais tradicional do Brasil. Clube de Campos Tatuí. Clube de Campos Tatuí. Ali tem a localiza. Hoje é domingo. Agora já são 14 horas a saída barra. Eu não vi o portal de Tatuí, você viu? Então, a gente entrou por algum lugar que não mostrou o portal, porque aqui em Tatuí tem um portal que é um instrumento musical. Então, nós entramos em outro lugar. É porque a gente veio de quadra, né? É, a gente veio de quadra. E agora, para encontrar onde fica esse portal, que eu quero ver. Você viu, passamos pela Honda. Tem aqui uma propriedade histórica bem antiga. Ali tem uma escola. Essa daqui é a rua 15 de novembro. É a rodoviária. É a rodoviária mesmo? Claro. Fechada, né? É a rodoviária aqui da cidade de Tatuí. Só não entendi porque ela está fechada. Construção bem interessante, né? Coupe. Bem interessante, ó. O que você falou? Não disse que é Coupe. Coupe? Será que significa Coupe? Ah, está aqui de novo, a Coupe. Ah, acho que é o mercado. Ah, é o mercado. Olha aí, ó. Restaurante. Já são três horas da tarde, eu e Cleiton com fome. Não almoçamos até agora. Vamos ver se tem como comer alguma coisa aqui. Qual que é o nome, Cleiton, do restaurante? Restaurante Bom Grill. Vamos lá, vamos ver. Saindo aqui do restaurante. Acho que eu já filmei essa rodoviária, não achar? Está fechadinho. Rodoviária. A comidinha do restaurante muito boa, né? Você achou o que é? Uma delícia. Eu não consegui filmar a comidinha do restaurante porque eu deixei o celular carregando um pouquinho. O celular que a gente faz as filmagens, mas estava uma delícia a comidinha lá do restaurante. Trinta reais por pessoa, né? Trinta reais. Trinta reais por pessoa comer à vontade. Tem vários tipos de carne lá. Até fiquei triste de ter deixado o celular dentro do carro. Porque super valia a pena de filmar e mostrar. Muitas opções. Carne de churrasco. Rabada. Tinha cupim. E tinha vários tipos de carne. Vários tipos. Muitos tipos de salada. A moça super solícita. Perguntou se eu queria lasanha. Porque tinha pouca lasanha. Isso eles não sabem que a gente tem canal, tá? Eles trataram a gente com o maior amor, educação, carinho. Cada um que chegava na mesa mais carinhoso que o outro. Aí a menina lá no restaurante pegou e perguntou se queria lasanha. Foi lá, buscou, colocou no nosso prato. Super boazinha. Atendimento nota mil ali no restaurante. Hidratando o corpinho. Gente, tá muito quente. Fala. Nossa, tá calor demais. Eu tava até com um pouco de dor de cabeça. Melhorou um pouquinho agora. Vamos lá então mostrar a tatuinha. Tem lojas aqui ao redor da igreja. Tô fechado hoje porque é domingo à tarde. Aqui tem um ponto de ônibus bem grande. Ali tem o palco pra eventos. A igreja matriz tá aqui. Aqui é ponto de táxi. Ah, eu achei que era ponto de ônibus. Ponto de táxi. A praça é bem bonita, né? Ali tem um... Acho que uma poesia seria uma poesia ou é um louvor, uma música. Eu sei que tem a ver com a cidade ser uma cidade ligada à música, né? Olha as árvores que tem por aqui, que bonitas. Muito lindas. Ali tem a casa de Bahia, Santander. Lojas 100. Homenagem ao músico e compositor tatuiano Otávio Azevedo. Bimbo Azevedo, 1988 a 1975. 1888 a 1975. Tatuí, capital da música, 2009. Tá tocando aqui um violino. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de outro ângulo por conta do sol. Olha lá. Muito bonito. Tá com calor? Derretendo. Ali tem o Cacau Show. Aqui tem o Chocolate Brasil Cacau. O pessoal tá ali tomando um sorvetinho. Domingo à tarde, melhor coisa, né? E ali do outro lado tem a Harpa. Ó, aqui tem uma Harpa. Aqui na frente da Catedral. E ali tem um calçadão. Também tem o Palácio do Sorvete. Também gostoso pra... Pra esse calorzinho bom, né? Nós estamos bem na frente da Igreja Matriz. Aqui de Tatuí. Aqui ao redor tem bastante comércio. Tem o Itaú ali. A informação das árvores que tem aqui na praça. Tem pelo nome mesmo, ó. Tem em Pau Brasil. E assim por diante. Não consigo falar muito porque... Eu não consigo enxergar tão bem de longe. Olha que linda. Saindo aqui da Praça da Matriz agora, a gente vai na Praça Martinho Guedes. Bastante comércio por aqui. Muito comércio aqui próximo da Igreja Matriz. Ó, eu achei lindo aqueles quiosquezinhos. Essa daqui é a Rua Santa Cruz. E essa paralela é a Rua José Bonifácio. Essa daqui é a Praça Martinho Guedes. Uma calma, uma tranquilidade. Os bancos são diferentes. O pessoal descansando por aqui. Super tranquilo mesmo. Jubileu de prata, jubileu de ouro, jubileu de brilhante. Com certeza que acontecem eventos. Olha que linda aquela árvore. Panteão de Tatuí. Que bonito. Gente, para o calor que está hoje, dá vontade de me jogar. Me jogar nessa aguinha aqui. Bom demais. Olha essa árvore, que barato. Imagina uma árvore dessa enfeitada para o Natal. Olha que linda. Já imagino o Natal aqui como deve ser. Muito bonita mesmo. Bora para uma outra praça que tem aqui em Tatuí. É uma praça mais bonita do que a outra. Indo agora para a Praça Paulo Setúbal. É que você colocou a pé, mas tá bom. É ali na frente. É dois minutinhos andando, mas então de carro deve ser um minutinho. Essa daqui é a Praça Paulo Setúbal. Bem diferente. Tem ali uma foto dele. Uma pintura bem bonita. As árvores tem uma pintura. São pintadas com pinturas diferentes, né? Cada uma com um formato diferente. Bem interessante. Aqui tem um monumento. A seu ilustre filho, Paulo Setúbal. Tatuí agradecida. Olha que bonita. Olha que tranquilidade. Domingo à tarde. Aqui bem calminho. Tem uma escola ali. Vamos agora então para a Praça Olívio Junqueira. Essas informações eu pego sempre de três formas. Ou no site da prefeitura. Ou no site do TripAdvisor. Tribunal de Justiça. Isso. Ou no próprio Google. Então eu fiz uma listinha aqui, ó. Com alguns lugares. Eu não consigo colocar todos para a gente conhecer, porque é muita coisa em pouco tempo. Olha, Cleiton. Tem um monumento aqui, ó. Aqui em Tatuí tem, por exemplo, o sítio Carroção, que é um acampamento de férias. Só que eu puxei a informação do Day Use para a gente ver se conseguia mostrar para vocês, dependendo do valor. E só tinha como marcar para o dia 4 de dezembro. Era a única data disponível para esse ano ainda. E estava R$ 549,00 por pessoa. Então, desistir rapidinho. Mas é uma das opções que tem aqui em Tatuí, o sítio Carroção. Tem o Parque Ecológico Municipal Maria Tuca, mas eu puxei na internet e está informando que está temporariamente fechado. Então também não tem como mostrar. A gente gosta bastante de ir até os parques ecológicos. Tá marcando esse palo aí. Olha o som dos pássaros, Cleiton. Não é? Deve ser aquela praça? Não tem uma praça ali. Dá a impressão de ter outra lá. Não sei se é a mesma ou não. Mas aí a gente vem nas duas, né? Olha lá, é o nome do Tatuí. Olha que bonito. Por mais que o parque esteja fechado, tem várias praças bem bonitas para passar o momento de domingo bem gostoso. Fechamos o carro ali. Ali tem escrito Câmara Municipal. Aqui tem um jardim muito belo. Vários jardins. E para lá, Cleiton acha que ali é a prefeitura. E é mesmo. Super bonita. Nossa, lindo. Colocou ali bastante árvores, né? Está bem arborizado mesmo. Ficou muito legal. Aqui também, ó. Está bem gostoso para sentar, para descansar. Super gostoso. Aqui tem escrito, ó. E olha que lindo. Que colocou bastante árvores aqui. Ficou muito legal mesmo. Super bonitinho. Agora a gente vai lá na praça. Olha lá, eu amo o Tatuí. Ô, Cleiton, ficou tão bonito. Eu amo o Tatuí ali, né? No meio de tanta natureza. Olha que lindo. Eu amo o Tatuí. A Câmara Municipal ali de fundo. E aqui tem um chafariz muito grande. Sou suspeita em falar. Acho que esse daqui é o maior que eu já vi. Enorme. Vamos lá naquele parque? Vamos lá. Porque tem um parquinho ali do outro lado. A gente vai no parquinho que tem ali do outro lado para mostrar. Aqui é a Câmara Municipal. Ali fica o estádio. Ali fica a Santa Casa. Aqui o velório público. O cemitério está ali atrás, né, Cleiton? Do outro lado? Ali. Ali do outro lado. Aqui tem um parquinho para as crianças. Academia ao ar livre. Eu não sei se ainda faz parte da praça. da praça que a gente estava ali do ladinho da prefeitura. Mas aqui está uma delícia. Super gostoso. Bem tranquilo mesmo. É ali o cemitério, né, Cleiton? Ali onde está aqueles losangos? Sim, sabe? Voltando aqui. Mais uma vez aqui na frente da Câmara Municipal. Então, puxei a informação aqui na internet. Nós fomos ver onde fica a Praça Ayrton Senna. Está falando que seria quatro minutos daqui, porém, está fechado temporariamente. Então, a Praça Ayrton Senna não tem como a gente conhecer. Fala. Nada. Nada. Fala a sua carinha de sono. Cansado. Acordei quatro horas da manhã hoje para tirar o carro porque na rua que a gente mora, na rua onde a gente mora, já tem feira de domingo. Então, tem que tirar o carro bem cedo na porta de casa. É que normalmente a gente viaja no sábado e volta no domingo, né? É. Aí por isso que não precisa fazer isso. É. Hoje, como a gente quis fazer tudo no mesmo dia, né? É porque ontem você trabalhou, né? É, então... Ontem foi sábado, mas o Cleiton trabalhou o dia inteiro. Aí a gente só conseguiu hoje pegar o domingo. Eu achei tão linda aquelas árvores ali, ó, pertinho da câmara. Um bom gosto fora do comum. Aqui tá lindo demais. Muito linda. Nunca vi nem outra câmara. Eu acho que mais bonita que essa é só a de Sorocaba mesmo. Né? É isso, eu não lembro mais a câmara de Sorocaba. Aquela de Sorocaba que a gente comprou o lanche, que tinha os carros antigos. Ah, certo. Tinha os barros do lago. É, lá é lindo mesmo, tá certo. Mas eu acho que as duas é pau a pau, viu? Muito linda a câmara municipal de Tatuí. Daí só continuando a história, ele levantou quatro horas da madrugada pra tirar o carro, pra armar em a feira, né? Que é na frente de casa. Já tava armando barraca já. E aí ele ficou com sono. Eu também tô morrendo de sono. Tô com uma dor de cabeça. Porque hoje tá muito quente. Muito quente mesmo. Aí eu tô com bastante dor de cabeça. Tô pedindo aqui a Deus que a gente consiga mostrar o melhor possível da cidade de Tatuí. Agora a gente tá indo pro museu. Ele fecha às 17 horas, pelo que tá informando aqui no Google. Agora são 16h15, mas a nossa pretensão hoje, pelo menos, será mostrar mais onde fica o museu. Ali também tem alguns monumentos. Não vamos participar hoje do museu, porque hoje a gente realmente não está muito bem. Bastante dor de cabeça mesmo. Pertinho de onde nós estávamos o quê? Três minutinhos, né? É, três minutinhos. Essa praça aqui é aquela que eu já mostrei. Lindas praças, Tatuí, tem. E aí Vamos lá. Ótica de Inís. Faz tempo que eu não vejo ótica de Inís. Também, nunca nem mais ouvi falar. Aqui tem bastante comércio. Pra cá, pra cá, pra cá. Casarão histórico. Vários casarões históricos por aqui. Aqui, ó. Olha lá o museu, que legal. Ali, o pessoal. Que legal, hein? Deixa eu parar aqui. Você não quer dar a volta, não dá, não? Ah, é, dá sim, é verdade. Legal, hein? É, e o pessoal do teatro ali, gente. Olha, adoro isso. Olha que bonitinha essa parte aqui. Bonita, né? Não é? Bem arborizada, bem arrumada, ó. Bem organizadinho, limpinho. Aê! Olha que legal. Muito legal. Chegando aqui no Museu Paulo Setúbal. Com homenagem ao saudoso estadista nacional, doutor Getúlio Dornelis Vargas, ex-presidente da República. Monumento dos Ceresteiros. Aqui tem o violão. E o mais legal de tudo é que tem quem é, ó. Noel Rude. Aqui. É o Benedito Sebastião Rolim. Este daqui. Francisco José Fiuza. Aqui. Nós temos o João Eurico de Melo Toledo. Joãozinho do Irineu. Aqui. Temos a homenagem ao Osmil Martins. Este aqui. É o Raul Martins. Muito bonito. E aqui. Paulo Assunção Ribeiro. Paulinho Ribeiro. Muito legal. Está de parabéns a cidade de Tatuí. Calor, hein? Está quente. Vamos beber mais água. Eu não sei nem quantas águas a gente já bebeu hoje. Sério mesmo. O dia inteiro. Mostrando mais um pouquinho aqui das ruas de Tatuí. A gente passou por essa praça? Olha. Não passou. Não passou. Olha que linda. Gente, mas são muitas praças lindas aqui em Tatuí. Grande, né? Não é? Olha o tanto que é arborizada essa. Muito, muito, muito bonito. O caipirão, né? Caso a gente não tenha mostrado alguma coisa que seja muito interessante aqui em Tatuí, ou tem alguma informação que a gente não falou e que é bem legal, coloca aqui nos comentários, porque vai estar ajudando outras pessoas a conhecer melhor a cidade. Tá bom? Agora sim a gente encontrou aqui, ó, o portal de Tatuí. Lindo demais. Diz o Cleito que vai fazer um balão, vai? Ele falou pra mim que ia fazer. Eu falei que não precisava, mas acho que vai ficar bonito. Deixa eu ver se a gente consegue, né? Vou fazer um contorno, peraí. Gente, que legal o portal. É porque como a gente veio da cidade de quadra, a gente não viu o portal. Eu acho que é por aqui mesmo. Aí não precisa nem entrar, né? Pode ir direto, né? É só pra mostrar mesmo o portal aqui. Olha que lindo. Super legal quando utiliza ali o que é de mais importante daquela cidade específica, né? Olha lá que legal o Tatuí. E a música aqui é o que manda. Saindo de Tatuí. Vindo para casa. Descansar. Descansar. A gente tá bem cansado. A gente acordou muito de madrugada. Hoje nós conhecemos as cidades de... Cesário Lange, Pereiras, Porangaba, Torre de Pedra, Quadra... Quadra... E Tatuí. E Tatuí. Foram seis cidades. Todas as cidades dessa região imediata a gente conheceu hoje. Graças a Deus. Com certeza a gente não consegue mostrar tudo, mas a gente tenta mostrar pelo menos um pouquinho do que tem naquela cidade em primeira vista. Tá bom? A gente faz esse trabalho com muito carinho e com o coração mesmo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. A gente precisa tanto de apoio. Se você puder, compartilha nossos vídeos. Deixa sempre nos comentários ali ou informações sobre a cidade, ou o que nós não mostramos ali na cidade para que outras pessoas conheçam. Ou deixa ali aquela mensagem do que a gente precisa melhorar. Qualquer tipo de mensagem já nos ajuda demais. Nosso canal só tem dois anos de vida. Ele é muito neném. A gente também ainda é muito criança, aprendendo ainda a fazer o conteúdo. Mas a gente faz o conteúdo com o coração. Tá bom? Deus abençoe a todo mundo. E a próxima parte aqui agora, a gente vai iniciar a região imediata de Itapetininga, também com seis cidades. Daqui a 15 dias estamos de volta.